E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob e hoje eu vou ensinar a vocês a como enviar mensagem aqui no TikTok para qualquer pessoa. Então já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, ok pessoal? Bom, é muito simples para você estar enviando mensagem aqui para qualquer pessoa, ok? Eu falo qualquer pessoa, seja ela famosa ou não, tá? Eu vou encontrar um perfil aqui, para mim estar enviando mensagem para vocês verem como é que faz, ok? Então você vai entrar no perfil que você quer enviar a mensagem, tá? Se você não segue esse perfil ainda que você quer enviar uma mensagem, você precisa seguir ele, ok? Ele não precisa seguir você de volta, só você que precisa seguir ele. Então você vem aqui em seguir, clicando aqui em seguir, como vocês podem ver aqui, liberou para a gente o campo aqui de mensagem, tá? Então a gente vai clicar aqui em mensagem e a gente vai estar enviando qualquer coisa aqui para essa pessoa aqui, ok? Então aqui é só você colocar o que você quiser enviar e enviar aqui, é tipo um directzinho aqui do TikTok, tá? Então eu já falei para vocês que é para qualquer pessoa, eu vou estar fazendo aqui com outra pessoa para vocês verem que é o mesmo passo, olha aqui, ó. Escolhi outro perfil aqui, pode ser esse aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, ele tem um selo de verificado, então eu vou seguir ele e vou clicar aqui novamente na mensagem e vou mandar aqui novamente. Pronto, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó, a mensagem é enviada, tá? Então é isso, pessoal, essas mensagens, elas vão ficar, né, aí na caixa de entrada das pessoas e é como se fosse um Instagram, tá, pessoal? Então não sei se a pessoa vai ler a sua mensagem, tá? Você consegue enviar mensagem diretamente apenas para aqueles que seguem você. Então para essas pessoas aqui que me seguem, ó, eu consigo enviar mensagens para elas de volta, olha aqui. Então eu vou seguir essa pessoa e vou enviar uma mensagem aqui, ó. Então essa mensagem aqui, ela vai cair direto, tá? Agora aquela que a gente enviou para os famosos, ela vai estar numa caixa de entrada, como o Instagram, e eles vão estar vendo lá e provavelmente responder você, tá, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixa o like e inscreva-se no canal. Se gostou, deixa o like e inscreva-se no canal.